Eu quero quando morrer Deu-me beijos ao nascer Conferno-se e minha mãe Deu-me beijos ao nascer Conferno-se e minha mãe Quem sabe se eu ao morrer Terei um beijo de alguém Quem sabe se eu ao morrer Terei um beijo de alguém Eu quero que todos saibam Que tenho a quem quer bem Eu quero que todos saibam Que eu tenho a quem quer bem Quero que saibam que eu quero Não quero que saibam a quem Quero que saibam que eu quero Não quero que saibam a quem Meu amor, por Deus te peço Por Deus te vou suplicar Meu amor, por Deus te peço Por Deus te vou suplicar A boca que eu tanto vejo Não deixes outra beijar A boca que eu tanto vejo Não deixes outra beijar 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 Não deixes outra beijar